Cara, você tá com uma caspa nervosa, hein? Você tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo o nome? É... Hap Chups. E o Tadie Brickensho e Timi, cara? Você é a very much caspa man. Do you know the number one shampoo contra a casa in the world? Look aqui. Head and shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Capitation. Que? Shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Remove 100% of the caspa. Antes da take your hair. You put shampoo in the middle. From the front. From the behind. Under the caspa. Don't die in the shoulder. Please look to me. Not to do that. Ah, please. Head and shoulders. 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 Finish the coceres in the head. But, pera aí. Eu não preciso. Ha! Não era cara e queixo. Eu não tinha head and caspa. Head and shoulders. É da page Proch and the Gamble. Understand?